As micro-aventuras de Tito e Muda É dia Flor na Muda Muda, o que é isso na sua cabeça, hein? Muda se olha no espelho Que bonita Uma flor, uau, Muda, você tá muito linda Sim, tô linda A primavera chegou A estação mais colorida O abacax brotou Tudo é tão seio de vida Nasceu uma flor na Muda Ela está tão linda